O cacto estrela não passará despercebido em seu jardim. Ele é uma planta fácil de cuidar, possui flores vistosas e garante um belo efeito decorativo. A flor do cacto estrela possui um odor desagradável, que lembra a carne em decomposição. Essa característica é uma maneira da planta atrair moscas para fazer a polinização das flores. Apesar de atrair insetos, a especialista lembra que a espécie não é carnívora e não apresenta toxicidade para seres humanos e animais de estimação. O cacto estrela não precisa de tantas manutenções no dia a dia. No entanto, para garantir uma boa floração, é preciso cuidar da rega e da adubação. O cacto estrela, assim como todos os cactos e suculentas, possui a capacidade de armazenar água em suas folhas e troncos. Por isso, em seu cultivo, é preciso tomar cuidado para não regar em excesso. A rega adequada deve acontecer apenas quando o substrato estiver seco. A adubação é essencial para estimular a floração do cacto estrela. O adubo deve ser rico em fósforo para as flores crescerem bonitas. Também é preciso estar atento à luminosidade, uma vez que a espécie precisa da luz solar para florir com vigor. O cacto estrela deve receber no mínimo 4 horas de sol por dia. Então, deixe sua plantinha em um lugar que receba luz solar pela manhã ou ao entardecer. É importante cultivar o cacto em um substrato que facilite a drenagem da água. Ele também precisa ser rico em nutrientes para aumentar a imunidade da planta, evitando o aparecimento de pragas, como as coxonilhas. A multiplicação do cacto estrela é feita por meio da divisão de tolceiras, ou seja, pequenas mudas que surgem ao redor da planta com o passar do tempo. As mudas devem ser retiradas do solo quando estiverem bem enraizadas. Além disso, precisam ser replantadas em um substrato de boa qualidade. Para garantir que o cacto esteja sempre florido, é preciso observar quatro fatores. Ele precisa receber um bom substrato, estar em um ambiente com exposição à luz solar, não receber regas em excesso, e ser cultivado com um adubo que estimule as flores. Por fim, a floração acontece sempre no verão e dura de dois a três dias. Você já pode cultivar o cacto estrela em casa e compor belos ambientes. Ele se adapta bem a vasos, jardineiras e espaços internos, desde que receba luz solar adequadamente.